Neste vídeo quero que pensem sobre o seguinte, quanto é que dá 65 mais 0? O que é que acontece quando nós adicionamos 0 a 65? 65 mais 0. Bom, se nós tivermos 65 objetos, não importa o que são, sei lá, 65 canetas, e somarmos 0 canetas, vamos ficar, obviamente, com 65 canetas. Então, nós dizemos que 65 mais 0 vai ser igual a 65. Fica exatamente o número de objetos que nós tínhamos. Se nós tivermos 65 objetos e somarmos 0 objetos, vamos ficar com 65. Bom, e acontece exatamente o mesmo se nós tivermos 0 objetos e adicionarmos 65. 65 mais 0 dá 65, e se tivermos 0 objetos e depois adicionarmos 65, também vamos ficar com 65. Nós dizemos que o 0 é o elemento neutro para a adição. Isto porquê? Porque quando nós adicionamos 0 a qualquer coisa, vamos ficar exatamente com a mesma quantidade. Nós dizemos que ele é neutro porque, de certa forma, ele é um pouco, de certa forma, irrelevante para a adição. Acaba por não modificar nada quando nós adicionamos 0. Então, se nós tivermos um número qualquer, não importa que número é, se nós adicionarmos 0, vamos obter exatamente o mesmo número. Não importa que número é este e da forma como ele está escrito. Por exemplo, se nós tivermos aqui um número decimal, não sei, 7,8. Então, 7,8 mais 0 vai ser 7,8. Mas isto também acontece, sei lá, com números negativos. Por exemplo, imaginem que nós tínhamos menos 8,6. Então, menos 8,6 mais 0 vai ser menos 8,6. Nós pegamos num número qualquer, adicionamos 0 e vamos ficar exatamente com o mesmo número. Então, a este elemento aqui, nós chamamos o elemento neutro para a adição. Vamos escrever aqui, este aqui vai ser o elemento neutro para a adição.